Vou ter luto nas cerca dos currais Quando vi meu boi manso ser vendido Para ser na tarimba dividido Como fazem com muitos animais Assisti suas dores cruciais Vi um rio de sangue pelo chão Como quem me exigia punição Pelo crime que eu tinha praticado Escutei as pancadas do machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência no meu gado E eu rendi pra matar sem precisão Nunca vi um boi manso igual aquele Tudo quanto mandasse ele fazia Só não era cristão mas entendia Tudo quanto um cristão dissesse a ele Quem passar na fazenda que foi dele Ver pedaços da canga pelo chão A forquilha encostada no morão E o carro de boi abandonado Escutei as pancadas do machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência no meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Atendia os mandados do carreiro Fosse num carro de boi ou na carroça Arrastava o arado em minha roça Revirando baixinhos e tabuleiro Toda vez que eu chegava no terreiro Ele via lamber a minha mão Me esperava na frente do portão Como um pai quando espera um filho amado Escutei as pancadas do machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência no meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Avistando os portões do matador Ele olhava pra mim naquele instante Como quem tinha medo do machante Que batia sem pena do seu couro Aumentei o volume do meu choro E o remorso pesou no coração E não sei, meu Jesus, se tem perdão Para um ser que comete esse pecado E escutei as pancadas do machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência no meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Ei, Boricão Velho! Aproveita aí, dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal!